No desafio de hoje, em meu amigo devemos escolher coordenadas uns para os outros Como por exemplo a coordenada A1, que é a cor amarela E significa que as Lucky Blocks que estão nelas são Lucky Blocks 100% de sorte Então nós devemos abrir todas as Lucky Blocks e capturar apenas um Pokémon de todos os que vieram Ok Knight, então já tá aí no seu campo, já tá preparado General, tô preparado pra ganhar de você, cara Cara, eu acho que vai ser um pouquinho difícil porque eu já tô bem messo nesse jogo aqui Mas ó, vamos lá então Knight Eu já vou escolher a sua primeira coordenada aqui, mano E espero que seja uma coordenada que venha uma 0% E deixa eu ver, eu vou querer que você pegue a D2 Tá, General, já achei a D2 aqui e ela é 24% 24? É, acho que é bem ruim, né? É, mano, assim, eu tive um pouquinho disso Eu acho que essa aí, mano, é das melhores possíveis, né? Tá, eu vou começar a quebrar aqui então É, pelo ver... Meu Deus do céu, velho Cara, tu vai me falar o que que vem ou vai deixar no segredo? Mano, vai valer evoluir o Pokémon? Não, não vale, tipo assim, é o Pokémon que vier e com os ataques que vier, inclusive, também, tá? É, deu muito azar então, assim, geral Não vem nada de bom mesmo? Nada? Zero? Nenhum, zero, zero Caraca, mas já pegou então o Pokémon que você quis aí? Já pegou o Pokémon seu? Já capturei meu primeiro Pokémon aqui, ó Inclusive, ele é bem forte Ah, cara, vamos ver então Mas, ó, Knight, já fala então o meu coordenado aí de uma vez, vai Sua coordenada é H4 Tá, mano, H4, velho Ó, pessoal, o H tá ali, o 4 tá aqui E, opa, mano, é um roxo magenta Ah, nossa, Knight, você não imagina, velho O quê? 84%, tá? Ah, não, cara, não tô acreditando nisso, não Mano, 84%, isso aqui é muito bom Então, ó, sem muita enrolação, já vou começar Nossa, Knight, você não imagina Não É lendário, né? Cara, assim, não é um lendário não, Knight É o lendário, tá? Mano, a galera gosta muito dele Ó, vamos ver então aqui Ó, mano, veio um Ultra Beast também Ó, mais um lendário E... Nossa! Nossa, Knight do céu, eu tive muita sorte, mano Ei, meu tio, certeza Não, eu vou falar pra você Eu não vou pegar esse aqui Eu vou pegar, pessoal, esse aqui que vocês estão vendo Aqui, pra mim, eu acho que é o mais forte Porém, só pra você ter noção O outro, um dos lendários que veio aqui, sabe qual que foi? Um Raikosa Não, um Palkian Ah, vai pra ser, não Eu não peguei ele, tá? Ah, mas Palkian Não, Palkian é onde, cara? Você tá doido Você tá achando isso aqui ruim? Ah, Palkian é ruim É, ruim, sim, pessoal É, dá pra ver que Knight não entende muito de Pokémon, né? Mas ok, então, Knight Tá na minha vez escolher a sua coordenada E eu quero que você vá para E5 E5, Zaniral, tá? Deixa eu ver aqui Tá, aí, deixa eu ver Zaniral, você não vai acreditar, cara Mano, 0%? Não, é claro que não, né? É 84 Ah, você pegou o roxo também? Sério? Aham Ah, que raiva, mano Tá, deixa eu abrir aqui, ó Pra recompensar, né, cara? Nossa senhora, eu abri dois de uma vez, Zaniral E veio Pokémon na verdade ou não? É, claro que veio, né? Mas veio dois Nossa, derrotou meu problema aqui Nossa, eles já Estão brigando? É mesmo? Aham, veio dois igual, cara Mas eu acho que esse aqui é mais forte Eu vou nesse Mano, já capturou? É claro Caraca Ah, não veio, tipo assim Não veio nenhum, tipo Você fala, uau, esse aqui é muito bom? Não, veio um aqui que, tipo É muito bom Ah, tá Beleza, tá E foi ele que você capturou? Todos são aceitáveis Mas esse aqui não tem como Ele é perfeito Nossa, pessoal, tá Tomara que ele não tenha pego Um lendário tipo meu, assim Mais forte Mas tá, Knight Qual que vai ser minha coordenada? Ó, a sua coordenada Geral é C6 Ó, já me localizei aqui no C6, pessoal É a cor laranja Que basicamente é a porcentagem 24% É, aí, ó Ficou rindo de mim aí Do meu Pokémon fraco Agora só veio Mano, nossa Que coisa ruim, véi Sério Mas, ó Eu ia falar pra você Vem um Tyranton aqui pra mim Que é aquele fóssil Sabe? Mentira Nossa, mano Você me deu o Pokémon Tá, Knight? Ah, não, cara Não veio lendário Mano, veio lendário, cara Veio lendário Pelo amor de Deus Além do lendário Também veio um Um pincel lendário aqui Que é o Noiverne E, mano Veio um Ariadus também Fechou, mano Ah, não Você vai pegar o Tyranton, né? Vou, vou pegar o Tyranton Nossa, Knight Fui jogar o Pokémon no Tyranton E pegou um lendário Você acredita? Vai, nossa, pessoal Tô com muita sorte aqui, véi Que da hora Mas, então, agora, Knight Eu quero que você vá Pra condenada G3 Tá, eu tô aqui na G3 E... É... Tá Não é muito boa, não, cara Não é da hora? É 32 É ruim, né? Nossa, 32 É um pouquinho a bala, viu, véi O bom seria uma 48 Pelo menos, né? Ah, mas você pegou Um lendário na 24 Vai que eu tenho sorte, né? Vamos ver aqui Ó, vai abrindo aí Vai me falando Beleza, não é algum ruim Tá bom, tá bom Caralho, decidir É bom ou é ruim isso aí? É bom, cara Não é lendário, mas é bom Tá, aceita Aquele Pokémon que sim Que você usa Que você pode falar Tipo, pô, tô tranquilo Ó, te dá uma dica aqui, ó Esse Pokémon aqui Já foi do time do Ash Nossa, tá Ó, então é um Pokémon interessante, mano O Ash, incrivelmente Só utilizou Pokémon bom No time dele, né? É, tirando o Pikachu Não, o Pikachu é bom demais, véi Tá doido? Não, foi teto Não, pessoal Você acha que o Pikachu é ruim? Comenta, hein, mano Que eu quero saber Que pra mim o Pikachu é ótimo Nada vai ser B1 Tá, pessoal O B1 tá bem aqui na frente, mano É a cor, não é roxo Porém é magenta Que é 48% Nossa, tá bom, véi Ó, Knight Eu vou começar a abrir Ah, para, mano Nossa Knight, o que que tá acontecendo, mano? É um lendário, né, Zandera? Mais um lendário, véi Ó, ó Vem dois Ah, não, Zandera Tô achando que você tava fazendo errado Mano, não tô Cara, não tô, tô falando sério Aqui, ó, mano Vem dois, pessoal Caracan Ó, dessa vez Um Parasect não é bom E vem uma Liligante Assim, Knight Eu vou falar pra você Os dois aqui tem uma história comigo, tá? Um é o meu Pokémon Era o meu Pokémon favorito lendário E o outro Eu tenho uma história aí com ele Agora, pessoal Eu acho que por vocês Inscritos aí Que me amam, né Que gostam muito também Desse Pokémon aqui Que eu tô olhando Knight, eu já sei qual Pokémon Que eu vou capturar já, tá? Eu só tenho que tirar Esses outros Pokémon aqui de volta Pra mim não ter perigo De capturar ele E prontinho Agora eu só já vou mandar a Pokébola E capturado, então O meu Pokémon lendário Então, Knight Agora Eu quero que você pegue a E8 Ah, não, Zandera Você tá de sacanagem Com a minha cara, né? Zero? Vinte e quatro de novo Nossa, pessoal Caraca Mas assim É melhor que uma zero, né? Você tá reclamando do quê? Eu tô reclamando do meu time, hein? Mano, olha aí só Eu tô com medo, mano De vir, tipo assim De tão ruim que o time do Knight deve tá, velho Porque até agora Tipo, eu não falo nenhum Nossa, que legal Não, eu vou abrir aqui, ó Devagarzinho Porque eu espero que venha um bom Tá, mano Eu espero que você tenha azar, tá? Ô, louco Bem bom? É, vou falar nada não Tudo ruim aqui, Zandera Mano, ó Primeiro aí você falou, tipo Ô, louco animado Talvez tenha vindo um Pokémon incrível aí, né? Já que a 3 Pokémon aqui não é muita coisa não, viu? Não, né, cara Mano, você é bem mentiroso, Knight Então eu tô pegando a sua Não, Zandera Fica suave Que tem só Pokémon ruim no meu time Caraca, pessoal Olha esse Knight, velho Mas tá Qual vai ser a minha coordenada, mano? Sua coordenada, Zandera É C4 Tá, cheguei então aqui no C4 É com magenta E mais uma vez, pessoal É a 48% E, ó Uma coisa também, Knight Que o pessoal também tem que lembrar É que por mais que a gente tenha aqui, né O mapa e tal As coordenadas são diferentes, né? Tipo assim A minha C4 não é a mesma C4 sua, né? É coisa diferente Pois é, cara Tentei roubar aqui Colocar um ruim pra você Mas não deu muito certo, não Veio magenta pra você, né? Pois é, mano Eu sei o que acontece As cores são diferentes Então pode ficar tranquilo Que ninguém sabe qual que é a coordenada do outro Mas, ó Já vou começar bem então aqui A minha C4 Ih, mano Mano Olha o livro desse Pokémon que veio Mano, veio um Pokémon level 98 pra mim, velho Ah, Zandera Você sabe o que isso significa? É, que você tá roubando Não, que tem ataque bom, velho Ou seja, mano Pessoal, aqui Vem um Ultra Beast também Vem um lendário Mas, velho Esse Pokémon aqui Provavelmente tem ataque muito bom Então vai ser ele minha captura Mano, o que que tá acontecendo comigo, velho? Eu tô tendo muita sorte Nossa, você tá me dando sorte, cara É, infelizmente Não era muito o que eu queria, não Mas tá bom E eu tô tão feliz, né? Acho que a sua coordenada vai ser D3 É, Zandera Você tá feliz Mas eu não tô, não, cara Cara, por favor Que seja uma 0% É, parabéns, Zandera Você conseguiu colocar uma 0% pra mim Nossa, pessoal Caraca, mano Nossa, eu tô muito bom nesse jogo, velho Ah, não, mano Olha esse Pokémon que veio pra mim Cara, não veio Não, assim Eu imagino que agora a 0% Tem vindo só Pokémon assim Porcaria, né? É, eu vou ter que pegar isso aqui, ó Que é um level um pouquinho alto Tá, vai ter que ser isso mesmo Não tenho o que fazer, não É mesmo? Você deve ter que pegar um level alto aí, cara Não, pera aí O que que você tá fazendo aqui, cara? Eu só queria ver o Pokémon que você tinha, cara Foi mal, foi mal Tá, Zandera Eu não fico roubando igual você, não Então eu já vou colocar um F5 aí, cara Vai ser um 0, certeza Ó, eu já tô aqui no F5 já E, Knight Por sorte sua Não, por azar seu, na real Não é um 0 Porém, mano É um 12 É a mesma coisa Vai vir ruim de qualquer jeito Tá, pessoal Mano, eu tô tendo muita sorte Então tomara que venha alguma coisa boa Ó, esse aqui não é bom, né? Vem um Victreebel Mano, veio também uma Flores aqui Que é um Pokémon que eu não gosto Nossa, veio um MagiCarp E... Ah, mano Não, e nem Cara, Knight Mano Olha isso aí Eu vou deixar você ver Eu vou deixar você ver Zandera Para de roubar, cara Cara O Manchel, mano Que eu não tô roubando, pessoal Eu juro pra você Esse, mano Esse desafio aqui tá sendo totalmente legítimo Eu não tô roubando, mano Por incrível Não, tá Agora já era já Pô, cara Vai, vai Cuida do seu campo aí Sai fora E, mano Caraca, eu peguei então Um Roll Roll Ah, não, Zandera Depois desse vídeo aqui Eu vou me desinscrever do seu canal, cara Vive roubando Não, cara Pessoal, vocês têm que se inscrever nele, cara Porque, mano Eu tô tendo muita sorte E muito obrigado, viu, Knight Por estar participando aqui Você tá me dando sorte, cara Mas então, Knight Pra mim tem um pouquinho mais de sorte Vamos ver se eu pego uma 0% pra você agora Então, mano Sei lá Eu vou querer F3 Ah, mano Qual que é a cor aí, Knight? Ah, não Qual que é, mano? A Knight com a minha cara, né? É branco? É branco, 0% de novo Nossa, eu ainda falei, velho O Knight, o que tá acontecendo comigo, velho? Cara, a do lado era uma 48, Zandera Pelo amor de Deus Nossa, né Mas, ó O negócio que eu reparei até agora É que ninguém pegou a amarelinha, né? Que é a 100% É, pois Ainda bem, né? Tá, cara Eu vou ter que abrir aqui, ó Só tá vindo coisa Ah, não, mano Só vem coisa ruim Caraca, pessoal Mano, eu tô tendo muita sorte Olha isso Eu acertei certinho 0% do Knight Ó, vou capturar esse aqui Que é o level mais alto que veio E do mesmo jeito Acho que esse pouco continua sendo ruim, né? Tá, Zandera Agora eu vou acertar um 0% pro C, cara Que vai ser o E7 Knight, vamos ver se você vai acertar ainda Ó, tô vendo um E aqui Também tô vendo o 7 E não, mano Você não acertou Na real, ó 0% tava do lado Queira Não vou falar, obviamente Mas, ó Eu peguei, mano Uma 24% 24? É, tá Eu espero que venha coisa ruim Mas do jeito que você tá com sorte hoje Vai vir lendário, cara Certeza Cara, eu espero que sim, mano Que, mano Que Deus te ouça Ó, mano O primeiro cabrinho foi lendário Meu Deus, mano Que que é isso, véi? Ó, mais um lendário Ó, não Mentira Não, não Knight, não Isso aqui é mentira, mano Isso aqui é... Mano Não, aí você tá trolando já, cara Não Vem, veio 3 lendários E, é, um Tangela Ó, pessoal Esse lendário aqui Infelizmente eu já tenho no meu time Então eu não vou pegar ele Ele também tem o level bem baixo Então eu acho que... Ó, deixa eu ver qual que é o level mais alto aqui Tem esse aqui level 70 E esse aqui level 70 também Ah, mano Eu vou pegar esse aqui Por não ser um pokémon diferente Vai E agora, Knight Vamos acertar mais um 0% Eu quero que você pegue o B5 Tá, general B5 Nossa, finalmente, cara Ah, não Pera É, eu vi o errado, mano Ah, não, cara Qual que é o que veio, cara? Como você tinha olhado? Ah, calma aí, general Muito obrigado, viu? O quê? Veio 100%? 100% É mesmo? Mas, finalmente Tava na hora já, né? Ó, general Vou quebrar a última Não acredito, mano Veio alguma coisa interessante, hein, Knight? Muitas coisas interessantes Ó, deixa eu ver o level dele Mano Eu sei que esse aqui É brabo, né? Mas eu acho que eu vou com esse aqui Porque é tipo X2 Eu vou nesse, tá, tá Caraca, pessoal Parece que o Knight pegou algumas coisas bem interessantes Mas, Knight Lembra que isso aí é só o seu primeiro pokémon bom Eu já tenho 6 já Mas, Zan Qual que é a minha próxima coordenada, então? A sua próxima coordenada É a F7, cara Que é a sua 0% Tenho certeza Cara, tô chegando aqui Já na minha F7 E é azul 72 Ô, né? Obrigado, viu? Mano, eu queria te dar um abraço agora na vida real Para falar a verdade, Knight Ah, não Você me trollou, cara Você falou que a do lado da outra lá era 0% Então, mas talvez do lado é errado, né? Você tinha falado a E7 Agora não é a E7 Não é a F7 que é a 0% Tem 4 lados ainda, né? Ah, é mesmo Ah, não Só 4, cara Tem a E8 Tem a D7 Ih, meu amigo Tem muito ainda Mas, ó, pessoal Vamos abrir, então, aqui a minha 72% Ó, não veio bom Por incrível que pareça As duas primeiras Meu amigo Knight Knight, pode te falar uma coisa? É, eu já sei já o que que é, cara É Mewtwo O quê? Não, não Mano, aqui Mano, esse aqui é 20 vezes melhor que o Mewtwo, cara Ó, ainda veio uma Uma cartã dentro por cima Ai, ai, pessoal Mano, eu já vou capturar esse Pokémon aqui Que, mano Eu gosto muito Sou muito fã Então, pode vir pra cá, meu Pokémonzinho Ih, cara Certeza que é um Geneset Não, pior que não Pior que não, cara Não é um Geneset Assim, mano Amassa o Geneset Só com a mão, pra você ter noção Mas, então, agora, Knight Eu quero que você vá pra coordenada H5 É sacanagem Você tá fazendo isso aí comigo, tá, mano Cara, é coordenada ruim de novo? É 0%, cara Mano Mano, o que que tá acontecendo comigo hoje, Knight? E eu juro, pessoal Ó, mano Eu tô falando Eu não tô usando nada Eu não tô usando minimap Eu não tô quebrando a parede aqui Pra ver o mapa do Knight Eu não tô, véi Não tô, de verdade Zaniral Muito obrigado, tá, cara? Tá, o quê? Vem com isso? É bom, né, 0%? É, eu acho que a sua sorte mudou pro meu lado, viu? Cara, calma aí, Calabres Você pegou só uma coisa só, cara Ah, não importa Você quer o momento da virada, Zaniral Mas, tipo, veio um Pokémon lendário ou não? É, veio um lendário Tá, pessoal Então, ó Pela reação dele Pode ser um Pokémon bom Pode ser, por exemplo, um Raikwaza Mas tá, Knight Vai, qual que é minha coordenada? Ó, cara Agora vai uma 0% pra você Que é A1 Tá, pessoal A1 tá bem aqui no cantinho E, Knight Pode fazer uma pergunta? Ah, pode fazer Qual que é o contrário de 0%? 0%, né, cara? Pois é, cara Olha só A1 amarelinha aqui pra mim, mano Olha que legal Mano, essa cor aqui até resflandece Olha só, pessoal Mano, acho que Nossa, eu gosto dessa cor aqui, viu, Knight? A minha A1 aqui, mano Tava uma coisa muito boa, né? Aí eu achei que isso estaria muito ruim pra você Entendi, cara É, mano Que pena Porque tava igual, então Tava bem igual E bom que eu já não escolhi essa aí pra você, né? Mas, ó Vou começar a abrir aqui minhas aqui Blocks Meu Deus do céu Toma, toma Meu Deus, pessoal Olha isso, mano Nossa, veio uma Feromosa aqui também Ok E o outro Pokémon veio É, mano Legal Pessoal, obviamente Eu não vou ser bom te pegar nem esse Nem esse daqui Porque, mano Olha o tamanho do Pokémon que tá aqui, véi Cê é louco, mano Esse Pokémon aqui vai ser o do meu time, tá? E, Knight Pra ver se você pega uma coisa boa, então E agora Eu quero que você pegue, mano O H8 H8? Ah, pelo amor de Deus Não, não é possível Não, não, não Mais uma 0%? Eu não tô aqui Não, mano 0% Mano Você já pegou quantos 0%? Umas 4 já? Eu não faço ideia O mapa todo aqui tá 0 Vai acabar já, cara Mano, olha isso Eu tô fazendo Eu tô fazendo a batalha na volta 0% Ó, vou capturar esse aqui Que é o level mais alto É ruim É, mano Caraca Eu tô com muita sorte Você não vai colocar minha sorte ainda pra você? É, né É coisa de momento Mano, eu vou falar Ô, Nadir Eu não vou mentir, tá? Tem um lugar aqui No meu campo Que tem 1, 2, 3, 4, 5 0% Uma do lado da outra, mano Até agora você não pegou nenhuma delas Ah, Zandral Então é agora que eu vou pegar Porque você vai na B5 Tá, pessoal O B tá aqui O 5 Nossa, você acertou mesmo, tá? Ah, é claro Mano Que é nice, né? Cara, você realmente acertou, mano Pessoal, B5 aqui 0% É, mano Eu acho, se não me engano É a primeira 0% que eu vou quebrar aqui do mapa inteiro Então, Nice Você tá pronto pra ver qual Pokémon vai vir pra mim? Não Você não vai quebrar a parede, não, cara Você sai fora dessa parede que eu tô te vendo, tá? Mas, ó, pessoal Vamos lá, então Vamos começar a quebrar aqui a B5 E, ó Vivilon Olha o Night Mas, beleza Pode ver, pode ver aqui Pode ver, pode ver Vou ficar vendo aqui, cara Me dá sorte, vai Ó, ó O Slowbro Legal E agora Nossa, não vale pegar a coordenada aí, hein E agora o último É, mano, um flat, hein Agora, mano Tampo isso aí, cara Tampo isso aí pra você não ver nada Vou te matar, cara Vai, vai pro seu campo Anda Ó, Zandral Eu não vi nada, não Dá, eu prometo Tá, cara Eu espero que não tenha visto Mas, mano Tudo bem também Se tiver visto alguma coisa Porque, mano Eu peguei o Slowbro Não é um Pokémon tão ruim, não Mas também não é tão interessante, né? Mas então, Night, pra você Eu quero que você vá na coordenada D8 D8 Eu já tô no D aqui Cadê o 8? Pelo amor de Deus, Zandral Eu nunca mais vou gravar com você Mano, o quê? Não, não, não Não é possível ver mais um 0% É, veio 0%, cara Tá acabando É sério? Cara, eu não tô brincando, não Mano, pessoal Eu sou, mano Eu sou um mestre disso, velho Pô, mano Eu tinha que, sei lá, mano Fazer alguma coisa grande de eles Aqui, Night Ó, cara E pelo meu azar Não veio nenhum bom, ó O melhorzinho Foi um gordo Nossa, pessoal, cara O cara pegou um gordo Nossa, Night Tá ruim mesmo, hein, velho É, mas relaxa Relaxa Que a sorte vai passar pro meu lado aqui já, já Tá, então vai Pode falar minha coordenada Ó, a sua coordenada agora vai ser Um C3 Tá, pessoal O C tá aqui O 3 tá aqui E, mano Veio uma 32 É, cara Mas assim, vamos falar pra você, Night Que não importa, né? Qual postagem tá vendo Tá vendo todos os Pokémon bons, né? Pois é, cara Acho que você tá roubando Cara, roubando eu não estou, pessoal Mas, ó Deixa eu começar a abrir aqui Olha, eu vi um Pokémon interessante Mano, eu gosto desse aqui Ó, mais um Meu um Pseud lendário E, ai, 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 ai Lendáriozinho básico, né? Obviamente Então, Night, ó Capturei meu Pokémon já Tá, aí foi o lendário, inclusive Tá bom? É, Zendiral Relaxa Que Pokémon lendário Não define força, não, tá? É, cara Mas um time bom define o seu Acho que não tá tão bom assim, não, né? Pela sua reação aí Ah, é claro que o meu time tá bom, né? Porque eu não capturo só lendário, né? Eu capturo uns Pokémon razoáveis Porque só lendário, cara Confia em mim Estraga tudo Ai, ai, mano Então, eu acho que você gostaria muito de estar com o meu time aqui Eu tenho certeza Mas talvez você pegue um Pokémon bom aqui Que vai ser a F2 Zendiral Oi Vou fazer uma pergunta aqui, Zendiral O que? Pode fazer Qual que é o contrário de 100%? Zero? Zero de... Não, 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 não Não, mano Não, pessoal Isso é mentira, cara Você tá mentindo Não, Zendiral Você não vai acreditar O que? Veio três lendários Na de 0% É mesmo? É mesmo E eu já vou capturar isso aqui Que esse aqui é o melhor Caraca, pessoal, mano Eu não sei o que eu acho mais incrível Se eu ter falado só 0% pra você Você ia ter vindo três lendários nela Ó, já vou dando uma dica pra você Do ladinho tinha uma de 100%, hein? Já coloca 100% pra mim Ah, então já não vou falar isso Eu vou ter nada mais, pessoal Ó, Zendiral Agora você vai no A3 Tá, eu tô chegando aqui no A3 É a cor rosa Que significa 60%, mano Nossa, melhor do que 50%, né? É, cara Eu espero que venha coisa ruim Porque na sua 0% tá vindo coisa boa Então vai vir coisa ruim na boa aí Cara, vamos ver então, pessoal Umas 60% Nossa, mano, realmente, ó Veio um Chubbit Um Pio Comuco Opa! Um interessante E... É, uns hélios, mano Pessoal, esse Pokémon aqui Ele é o melhor de todos Porém, mano Ele é o mais suave Então vai ser nele mesmo que eu vou ir E agora, pra você, Knight Eu quero que você vá na coordenada A5 A5 Deixa eu ver aqui Tá, eu desisto, Zendiral Desisto Não, não, não Se você falar que é uma 0% O pessoal vai falar que eu estou mentindo, cara Eu estou roubando É uma 0% Não, não, não Mano, eu vou até quebrar isso aqui Eu vou até quebrar isso Cadê? Onde que é? Não, não, pera aí Mano, olha isso É mesmo, careca? Não, pera aí, cara Mano Deixa o olho aí Que é melhor se eu era pra você cuidar a minha vida Cara, não Deixa eu ver, vai, vai Eu quero ver se você abrindo, vai Não, abri já aqui, ó Oxe, como é que você abriu? Aqui, ó Caraca, mano Você nem falou que você tinha aberto, cara Mas já capturou seu Pokémon também? Já Você nem viu, né? Não vi, cara Não vi se o público viu seu Pokémon? É claro que viu, né? Já fecha aqui, ó Porque você não vê nada, não Olha aí só, cara, mano O cara tá escondendo as coisas de mim mesmo Tá, Zandiro Agora você vai na G4 Pra você pegar uma 0% Ah, pessoal Já tô aqui na G Então deixa eu achar o número 4 E não, mano Infelizmente não é 100% Na real uma 32 de novo Nossa, mano Eu peguei muito 32 nessa É E eu nem vou falar o que eu peguei muito aqui É, mano Eu acho que eu sei qual que você pegou muito, cara Só 0, né? Acho que já foi 1 a 7 só Tá louco, pessoal Eu tô muito bom nisso Mas, ó Nossa Nossa É a primeira vez que vi só coisa ruim Tá, tá, Night Dá bem, né? A sorte tá vindo pro meu lado agora É, mano Caraca, pessoal Infelizmente, mano Veio coisa ruim Porém, mano Eu vou pegar esse aqui, né? Eu não vou utilizar ele Mas eu vou pegar ele mesmo assim Vai Mas então, Night Você já capturou seus 12 pokémons aí? Tá, Zandiral Já capturei tudo sim Tá tudo bonitinho no meu PC Ó, pessoal Eu também já capturei o meu Então agora, Night Basicamente nosso objetivo vai ser Pegar os melhores pokémons que tem Pra gente ter uma batalha Pra ver quem conseguiu os melhores pokémons Nas coordenadas Ok, Night Começou a batalha aqui, então E, caraca, mano Já vem com o Zarude já É, olha quem fala, né? Começando com o Groudon Mas eu vou falar Esse Groudon aqui não tem muito ataque bom, tá? Porém, creio que pareça, mano Meus ataques não vêm os melhores possíveis O meu aqui, Zandiral Veio com o Lear O que é o Lear? É o pior ataque do jogo Ah, cara Sei lá No Magical E por que tu tá usando esse pokémon, então? Ah Ele faz isso aqui, ó Nossa Caraca, hein, Night Toma, então Aí já troca aqui, ó Já, mano Já trocou Tomando já Você percebeu, né? Tá, velho Só, já derrotei Tô só escuro, já, Night O que você tem que dizer sobre isso? Eu tenho a dizer, cara Que esse pokémon aqui também é ruim Caraca, pessoal Mano, meu ataque de ferro Infelizmente acabou Então, mano Fui flinchado Eu vou tentar, pessoal Dar o mais de dano aqui pra você Com o meu Groudon Porque, por exemplo Provavelmente ele vai perder Nossa, vai dar Eu vou conseguir dar um hitzão Ah, fui flinchado de novo, mano Não Coisa boa Toma aí, ó Derrotei seu Groudon Tá, pessoal Então agora, mano Ele mandou, então Um Tornado, né? Que eu acho que ele é Terra e Voador Se não me engano Voador e normal Aqui, né? Pra ele E, mano, vamos mandar aqui, ó Outragem, eu acho que Deu um ataque interessante, né? Mano, meu pokémon Só tem esse ataque aqui, véi Mano, o caso Eu dei Extra Sensory E, ó Tchauzinho Ó, fui flinchado, mano Ô, coisa boa Isso é bom, tá? Dê mais dano no seu pokémon É, pessoal Caraca, mano Não acho que conseguiu Dar um pouquinho mais dano em mim Mas tudo bem Ah, mano Agora ele mandou um Zarude Provavelmente você vai perder agora Com o meu Outragem É, ou não Nossa, certinho Boa Tá, Zandral Agora a gente usa esse aqui, ó Nossa, hit kill, mano Tá, vou usar outro turn Cara, o cara vai ficar usando o turn toda hora É sério isso? É, piso Seu pokémon vai de vasca Passou um pouquinho, ó 7% de vida Ô, sobrevivi, hein? Ah, sobrevivi não Tá, mano Agora tá começando a ficar um pouquinho Mais difícil, pessoal Porque meus pokémons Não tem muitos ataques bons Então eu tenho que utilizar O que eu tenho mesmo E, ó Shadow Claw Será que te dá bastante dano? Deixa eu ver Nossa, dá um dano interessante, hein? É, é pouquinho, né? Nossa, provavelmente Você me ataca primeiro, cara Então eu tenho que te dar mais dano Querendo ou não Você não pode me dar Ai, mano Faz Senhora Aí já vem os zaruts Você sabe o que eu vou fazer, né? Cara, eu vou turn de novo, né? É, a única coisa que eu vou usar os zaruts tem, cara E, mano, bem normal Que você mandou um pokémon voador Mandei um ataque terrestre Mas tudo bem, mano Ó, toma aqui Já esse Shadow Claw Você vai me derrotar provavelmente agora Beleza Aí, então, mano Agora eu mando meus chernias E, nossa Meus chernias também tem ataque de dark, né? Fechou Ah, não deu dano nenhum Aí você evitou Nossa Deu crítico Mano Mano, o que que tá acontecendo, véi? É, Daniel Acho que hoje é dia de sorte, tá, cara? De coisa, vai te dar hit kill também E, nossa, na hit kill Mano, nossa Eu não queria falar nada não, véi Mas faltou três pokémons, tá? Chernias Que eu acho que eu utilizei, né? Que eu derrotei O meu Ho-Ho E, mano, esse aqui você nem conhecia, mano Que foi o meu Krim Black também, ó Também tinha um Ah, você também tinha? Tinha, só que o meu era bom É, cara Eu, é Não, pera aí, Zé É, cara O meu era bom Mas eu tinha ataque legal, entendeu? Não, isso aí foi sorte, Zé Geral Você teve muita sorte nesse vídeo Ah E eu só peguei 0% É, cara Tô vendo aqui pra me aproximar, pessoal Que realmente ele pegou muita 0% Mas fica tranquilo, acho que vai ter mais uma oportunidade Pra você ter uma revanche